Em Birigui, o combate foi contra os escorpiões. Logo cedo, as equipes da prefeitura já estavam nas ruas. As equipes fizeram arrastão em escolas e outros locais públicos. A Força-Tarefa contou com representantes das secretarias de saúde, serviços públicos, água e esgoto, educação, administração, meio ambiente, além de voluntários do tiro de guerra. Um centro de educação infantil, uma creche e uma escola municipal de educação infantil foram vistoriadas neste sábado. Só neste ano, Birigui registrou 162 acidentes com escorpiões. Nenhuma morte foi contabilizada.